E, mano, vou voltar com o meu... Vou voltar com o meu tapa-olho. Você realmente tá falando no tapa-olho? É mais ou menos. Depois você vê na gravação. Nossa, velho. Tá, ele tá caindo, peraí. Tá, beleza. Tá, mais ou menos. Yeeey! Vamos nessa, Araújos. Conquistar os sete ares novamente. Nossa, esse cenário é muito louco, mano. Que cenário doido. Ah, eles tão em cima, aliás. Pare de bater no meu... Pare de bater no meu volante. Vai pra sua arma. Sai daqui, seus malucos. Vocês não sabem dirigir, então não atrapalha. Esse notinho, notinho. Eita, notinho, eu vou botar vocês todos na asa delta. Vocês vão tudo virar comidas de... Urubus. Algum bicho, um voador gigante. Urubus. Isso aqui. Barão. Olha ali, ali. Lá na frente, bem na frente. Tá chegando os dois. Na verdade, eu acho que eu vou bater neles. Eu vou bater neles. Eu vou bater neles. Iiii... Eu acho que quebrou a nossa arma. Foi mal. Mas foi divertido. Estou aqui, ó. Tá. É, a gente não tá numa posição muito privilegiada. Ixi, o nosso balão. Nosso balão. Nosso balão. Tá caindo. É, o nosso balão. Boa, boa. Ahn... É, vamos tentar... O nosso balão de novo. Nosso balão de novo. Ó, quebrou de novo, quebrou de novo. Continua com certeza. Ai, ai, ai. Nossa, mano, a gente tá chegando. A gente tá caindo muito rápido. A gente tá ferrado. Nossa, a gente quicou. Boa, continua reparando. Continua reparando. Eles tão atirando na gente. Eu não consigo tirar a gente daqui. Pô, caramba. Botão rato. Eu vou tentar tirar a gente daqui. Só que... Tá difícil. Hum, caramba. Ixi, 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 ixi. Ixi, ixi, ixi. Ahn... Nosso balão tá certo? Tá, beleza. Eu vou tentar subir. Continua consertando. Ele caiu de novo, caiu de novo. Caiu de novo. É, a gente tá meio encrencado. Mas os caras tão aqui na frente. Então, tipo, eu acho que a gente consegue escapar agora. Se vocês consertarem o balão... Beleza, boa. Eu vou tentar sair agora. Vou tentar sair o mais rápido possível. O balão quebrou de novo. Boa. Boa, boa. Eu acho que a gente consegue... Eu acho que a gente consegue sair. Que saco. Que saco. Eu queria que consertar o escudo. É, então. Beleza. Beleza. A gente vai encontrar esses caras por trás. Vamos tentar pegar esse pirâmide, on. Sim, eu tô acertando os caras já. Eles viraram. Eles viraram. Tenta destruir a arma, se você puder. Ah, caramba. Ele que quebrou a minha arma. É. Ai, caramba. Ferrou, ferrou. Conserta os motores. Os motores... Na verdade, o escudo. O escudo. O escudo. Eu vou tentar tirar a gente daqui o mais rápido possível. Isso é mal, isso é mal. Acho que o balão. É, eles quebraram o balão de novo. A gente tá caindo. E os nossos escudos estão... Estão muito ferrados. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. É... Eu vou virar. Tem um junker atrás da gente. Vira um pouco, vira um pouco. Pra onde? Pra outro lado. Pro outro lado? Pro demo. A gente perdeu a direção. Aqui, 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 aqui. É, tá direita, tá direita. É onde tá os nossos caras. Qual que você tá atacando? Ai, a gente tá... Eu tô falando, a gente tá com o escudo baixo, droga. Ô, caramba. Que modição. Ai, a gente tá ferrado, a gente tá ferrado. Nosso escudo tava baixo. Tinha alguma coisa que não tava reparada ainda. Ok, esse é o seu capitão. Por favor, vá para suas armas. Ó, agora tá mirando pros dois. Dá pra mirar nos dois. Eu acho. Tá. Tá. Ele vai bater na gente. É, ele tá batendo na gente. Tá, eu vou tentar subir. Vira ao mesmo tempo. Tô virando pra esquerda, tô virando pra esquerda. Sobe, sobe, sobe. Tô tentando, tô tentando. Eu vou virar pra direita. Tem gente vindo na nossa direita. Ó, é, ele tá na nossa direita agora. É isso. Boa. 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 Eita, cuida que tem um cara do nosso lado. Manda o bot reparar. Ele já tá, ele já tá pra reparar. Ele já tá pra reparar. Vixi, mano. Agora ele morre. Tão acertando a gente. Tão acertando a gente de trás. A gente tem que sair daqui. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Nossa, que saco. Que saco, droga. Droga, droga, droga. Eu vou tentar bater neles. Eu vou tentar bater neles. Ah, eu não bati neles. Foi mal. Tá, eles são na nossa esquerda. Ah, nossa esquerda. Ah, tô subindo, tô subindo. Tem alguém na arma da esquerda? Tá, beleza. Boa, boa, boa. Tá começando a tirar vida. Tá começando a tirar vida. Boa, yes. Boa. Onde que estão os outros? Onde que estão os outros? Tá, a gente... Ó, tá na nossa frente. Na nossa frente. Vou virar. Eu vou virar um pouquinho. Daí fica a arma da frente e da direita. Arma da frente e da direita. Vixi, tão tocando fogo na gente. Tô tocando fogo na gente. Tô tocando fogo na gente. Tô tocando fogo na gente. Eu vou sair daqui. O balão tá pegando fogo. Eu preciso que alguém vá lá pra recuperar. Porque daqui a pouco ele vai cair. Tô no Squid A agora. Tá. É, o Squid A tá atacando fogo na gente. Beleza, gente. A gente vai pra arma da direita e da frente. Um Junker. Droga. Olha, o Squid A, o Squid A. O Squid A. Boa, boa. Boa. Vai, continua. Continua nele. Continua nele. Boa. Continua nele. E eu vou tentar descer. Vou tentar descer. Ah... Eu acho que a gente já repararam. Mas continua atirando. Continua atirando. Eles tão fugindo. Eles tão... Eles bateram. Eles bateram. Isso, boa. 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 Acho que agora ele cai. Ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. É, eu tô dando ré. Tô dando ré. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ali, eu na frente, né? Pra esquerda, pra esquerda. Vira pra esquerda. Tô virando, tô virando. É. Vai, 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 vai. Vocês não conseguem acertar? Tenta quebrar a arma dele, se você puder. Ah, eles acertaram esses budos lá. É. Não, voltou, voltou. É, então. Continua, continua. Não, cai. Continua, continua, continua. Sobe um pouquinho. Tô subindo, tô subindo. Yes, boa. Aê, finalmente. Tá. Onde que estão? Ali na frente, o Junker B. O Junker B. É, isso vai ser meio arriscado passar aqui no meio, mas tudo bem. Eu sou um capitão profissional. Formado pela escola de pilotagem de algum lugar. De o quê? Jedi. Jedi, tá. Pode ser. Por que não? Ó. Ixi, a gente meio que bateu, eu acho. Foi mal. Ups. Tá, chegamos. Eles tem, a gente tem visão deles já. Eu vou acelerar mais um pouquinho pra gente chegar mais perto. Beleza. Isso. Ó. Tamo nós dois mirando neles agora, hein? Tá, boa. O outro carinha tá... Tá na venda. Eu vou ficar meio que pra dar um suporte. Acho que a gente consegue, hein? Eu acho que ele tá fugindo. Boa, yes! Aê, mano. Tá empatão. Da hora, tá empatado. Essa daqui tá empat... Essa daqui tá difícil, hein? Essa partida tá da hora. Sai daqui! Achei, achei, achei. Achou? Onde? Tá dando a volta na gente. Onde? Eles tão dando a volta na gente. Essa montanha, eles tão atrás dela. Por enquanto eu vi um só. Tá. Eita, porra. Alguém te deu uma ordem aí, hein? Não, ele tá falando que ele tá na... Tá na arma da frente. I'm getting on porcans! O coordenado. Ah, tá ali, ali. Boa. Eu vou chegar... Vou subir. Então, com um martelo, acho que sou um martelo. Vira na sua direita. Vira pra sua direita. Tá. Um pouquinho só. Tá. Vixe, eles destruíram nossos aliados, mano. Caramba, como? A gente teve tanto tempo pra sempre recuperar. Vira mais, vira mais. Mais? Aí. Tá. Boa, boa. Preciso servir mais um pouco. Eu parei de acertar ele. Boa, tamo acertando, tamo acertando. Boa. Aí, vai morrer, vai morrer. Tá. Eu vou descer, eu vou descer. Eles tão descendo. Yes! Boa! Mano, esse aqui tá apertado, hein? Esse aqui tá apertado. Cadê os caras da nossa equipe? Ó, vamos juntar com os caras da nossa equipe pra tentar achar outros. Ó, ali. Ali. Esse galeão lá, esse galeão lá, esse galeão lá. Amei. Era esse cara que eu falei que ele tava dando a volta na mão. Beleza. Ele vai ser nossa última vítima, hein? Última vítima. Conquistaram os sete ares. Vira um pouquinho pra sua direita. Pra minha direita? Tá. Mais um pouco. Mais. Mais um pouco, que aí eu já consigo atirar. É. Mais um pouco. Nossa, mano. Eles tão tocando bomba na gente. Vira só mais um pouquinho pra mim ter mira dele. Assim? Aí. Tá. Aí, tá acertando. Yes! Boa! Boa! E... Vai! Vai, maldito! Morre! Yes! Yeeey! Essa partida foi muito louca, mano. A gente é muito foda nesse jogo. É muito louca, cara. Yeeey! Muito bom, mano. Muito bom. Bom trabalho, Araújos. Muito bom trabalho.